Salve, salve, heróis! Tom Leão, mais uma vez no canal do Rushmore Magic E dessa vez, galera, voltando aí com o Ragnarok Mobile, né? Que vai lançar aí, falta menos de um mês pra ser lançado E hoje trazendo um pouquinho aí sobre a culinária Cozinha aqui, né? Eu já trouxe um vídeo falando sobre a cozinha Que você começa falando com essa mulher Pra ela te dar os registros Já falei sobre Essas garotas aqui Que são pra você pegar nível 10 De... Quer dizer, conforme você vai subindo o nível de experimentar a comida Eu vou trazer umas dicas de como subir rápido esse nível Essa personinha aqui Que todo dia é uma pessoa diferente Trazendo um desafio pra você Ele te diz quais os componentes pra você preparar a comida Aí você prepara a comida e entrega pra ele E ele te dá algumas caixinhas com material, né? E agora vamos aqui A dica inicial que eu quero dar pra vocês é Todos os dias Venham nesse cara aqui Nesse cara E comprem todos Todos, todos, todos Esgota a loja dele Porque esses itens aqui Porque esses itens aqui são fundamentais Em especial Em especial Para as comidas de nível mais alto Vocês vão Ver aqui Eu vou botar Na culinária aqui Abre É nesse chapéuzinho aqui Eu já sou nível 10 de culinária No começo Vocês vão fazer as comidas de uma estrela E coisa e tal Comida de uma estrela não conta experiência As que contam são a partir dessa daqui Que é comida com Uma estrela cheia e uma estrela vazia São as de duas estrelas, né? E vocês podem ver que ainda falta muita comida pra eu descobrir ainda Muita receita de foto pra eu descobrir Porém Eu tenho todas as comidas 5 estrelas feitas E é justamente delas que eu vou querer falar com vocês Mas no começo Pra você liberar A gama de comidas Vocês não terem que ficar testando, gente A jogada é só a seguinte É esse livro aqui, ó Esse livro E pra vocês irem subindo o nível Vocês vão pegar os itens Sem ser deste cara aqui, né? Do raro Vocês vão pegar desse aqui, ó Do primário Vocês vão comprar alguma quantia dele E chegar no livrinho Opa Esse livrinho aqui Usar o livrinho E aí você vai As básicas são essas, ó Perna de rock Aí você vai com a perna de rock, ó Abriu aqui? Você tem essa comida E já libera E já vai dar XP no seu adventure book Aí vem nessa Rook Meat Kebab Também E já libera Aí Rook Broth Também E já libera Aí Rook Sashmi Também já libera Aí beleza Fechou Não preciso mais da esperma de rock O lunático Vai te dar as mesmas coisas, tá? Rock E Rock Quer dizer Póquer Né? Lunático Vão te dar a mesma coisa Aí agora vai pros Daqui Aí você vai Rook Sushi Aí vem pra esse Fish Soup Sea Food Kebab Fish Steak Aí tira ele Tira ele Aí agora vai pra esses daqui Que é o da cenourinha Fried Dish Vegetable Kebab Vegetable Soup Salt Beleza Aí agora vai pros Das frutinhas Que é a uva Ou a maçã Tanto faz Aí Fruit Plate Black Tea Fruit Slice E Fruit Jam Beleza Até aí tudo certo Ótimo Beleza Se você fizer com os alimentos Acima Os raros Aqui ó Vai dar mais Vai dar a mesma coisa, né? Agora você vai chegar aqui E testar Com Verificar Se você consegue formar Comidas De uma coisinha Com Algum dos temperos Na real O bom é você colocar vários dos temperos Assim Pra tentar acertar, né? Achar o certinho Ó Esse aqui não tem nada Mas aí eu vou botar todos os outros temperos de novo Vou mudar Pra isso aqui Ó lá, ó Viu? Smoke cookie Aí eu não sei qual deles que é Mas Eu vou tirar aqui, ó É com sal Tá, a gente já viu que é com sal Né? É com sal e flúor Ó Com sal e flor Então tá aí, ó Sal, flúor e grape Você tem o smoke cookie Certo? Então Assim você vai montando os pratos Pra ir evoluindo Depois você vai precisar utilizar os de Os raros Pra Quando você começar a utilizar os raros Com os temperos Aqui não apareceu nada Que beleza Deixa eu ver se eu vou botar isso Com Calma aí Strawberry Com Isso aqui Vou botar isso aqui Sai Eu vou tentar com as coisas mais baixas Ó Não Não rolou E aí você vai fazer alguns testes aqui E vocês vão ver que vai aparecer comidas De De duas estrelas, né? Ó Vou até botar aqui Duas estrelas Pra aparecer algumas aqui pra vocês Deixa eu ver aqui Esse aqui Ó Você precisa de um mark E E um Tentáculo Com pimenta Você já forma um comida de duas estrelas Esse aqui Você vai precisar de um celery Um Esporo E leite E você faz essa comida aqui E assim vai Só que aí Quando você já estiver em níveis mais altos As comidas que vão te dar mais experiência São a nível 5 E a chance de você conseguir produzi-las Vai estar em torno de De 25 a 30% Então Aí é a hora de você ter Consciência De como produz as Nível 5 Então tá aqui Vou trazer pra vocês As bases As bases Pra vocês montarem Olha aí Bamboo Eggplant Esporo A abóbora São os três raros De São os três elementos raros De De vegetal Quer dizer Na real Você vai utilizar os quatro Ainda tem o celery E aí você vai utilizar Esses quatro Que são os quatro raros Né De De vegetal Junto com Miso Powder Agora Esse aqui Esse aqui É com os quatro raros De De frutos do mar Que é o mark O Peixe mutante Carne de marina E o tentáculo Né Junto com o Miso Powder Também E Esse aqui São com os quatro Raros de carne Provavelmente É A carne de selvagem Carne de muca Carne do deserto Do lobo do deserto É Eggshell Cheek Galinha Né Com o miso powder Também Aí vem pra esse aqui Vocês vão Precisar aí Também Dos quatro De vegetal Né Mais uma vez Os quatro de vegetal E com O Miso powder É Só que esse aqui É na No kebab Ou seja É na Na churrasqueira O primeiro Era no No panelão Esse aqui Você precisa Dos quatro Raros De Frutos do mar O miso powder Também Só que é na churrasqueira Também Esse aqui São os quatro De Carne Só que na churrasqueira Também Com o miso powder Cadê os de fruta Mano Os de fruta Ficaram tudo Lá no último Ó Ó Esse aqui Os quatro de vegetal Também Os quatro de vegetal Com miso powder Também Vamos ver Esse aqui Os quatro De De frutos do mar Com Rainbow Powder Ó O pó Do arco-íris Do arco-íris Ó Né Aqui Os quatro De De carne Com um Rainbow Powder E agora Vamos para a última Que é nessa coisinha De sorvete Aquele ali É o da panela De sopa Os três Anteriores Que eu mostrei Esse aqui Agora é pra Esse da sorveteira Então Vamos lá São Três Das frutas Que é o Abacaxi O melão E o morango Com Miso powder E rainbow powder E aqui A gente ainda tem Esse aqui Que são Os quatro Raros de fruta Os quatro Raros de fruta Com miso powder E esse aqui Os quatro Raros de fruta Com Rainbow powder Então Tá aí Como fazer Todos Os Cinco estrelas Máximas E agora Vamos para os efeitos Né Porque os efeitos São importantíssimos Quais seriam os mais Os melhores Para você produzir Esse aqui É maravilhoso Gente Esse aqui É maravilhoso Porque dá mais Dois e meio De ataque Em tipo chefe Para você fazer MVP e miniboy Isso aqui É uma maravilha Isso aqui É uma maravilha Essa comida aqui É deliciosa Para você fazer Eu super aconselho Vocês A guardarem Essa receita Para vocês Poderem fazer Essa Quando vocês Tiverem Pelo menos Nível 6 Nível 7 De livro Tentar fazer E já ir Acumulando Esse outro aqui É para bichos Normais Também muito bom Muito bom Para você upar E coisa e tal Para fazer uma torre Assim Tipo Não é você O dano principal Para fazer Para matar o MVP Do seu time Você é o dano auxiliar Então você Precisa limpar O resto da torre São os bichos normais Esse aqui Vale muito a pena Esse outro aqui Ele dá mais 2,5 de penetração Física Mais 2,5 de penetração Mágica Além de dar Mais ataque mágico Então Esse também É muito legal E assim Como que funciona O sistema de porcentagem Se você botar Por exemplo Eu posso ingerir Como eu sou Nível 10 De degustação Eu posso ingerir 6 comidas distintas Ou 6 iguais Para acumular o efeito Então Eu acumularia 15% a mais Se eu pegasse O sorvetinho aqui Né Esse sorvetinho aqui Eu pegasse Ingerisse ele completo Eu teria Ele Em Eu teria Mais 15% Que é 2,5 de cada um Só que A jogada É por porcentagem Então vale muito a pena Para mim Botar por exemplo 3 dele E 3 desse aqui Né Que vai me dar Mais 2,5 de penetração física Ou penetração mágica Então assim Eu vou ganhar 7,5 Aí por exemplo Se eu causo 100 Eu vou ganhar Eu vou causar 107,5 Né E Vai entrar mais 7,5% Se eu botar mais 3 Desse aqui Então Sobe mais Do que eu Do que eu causaria 115 Ele vai causar Quase 116 É um pouquinho mais Mas imagina Que seu dano Eu falei aqui Em base de 100 Meu dano É quase 20 mil Então você idealiza Quer dizer Meu dano é quase 15 mil Então idealiza Que eu multipliquei Por 150 A bonificação Então Eu vou estar batendo Aí 150 a mais 150 160 A mais Do que eu bateria No Com 6 do sorvetinho Vamos para os outros aqui Esse aqui Aumenta A defesa mágica E o Dano mágico Esse aqui Ignora a defesa Do adversário Em 2,5% Esse aqui é muito bom Para PVP E tem um outro item Também Que é bom para PVP Que eu vou mostrar Daqui a pouquinho Para vocês Eu não lembro qual é E aí você faz Justamente essa jogada 3 de um 3 do outro Delicinha E aqui aumenta O ataque Então 40% a mais De ataque Esse aqui aumenta 3,5% SPD de equipamento Então Você vai bater Mais rápido 3,5% Também Muito interessante Esse aqui Quando você tomar Um ataque Que vai te matar Que vai te matar Tipo Aquele ataque Que finaliza O seu personagem Seu personagem Vai ficar com 1 de HP Em vez de morrer E vai ficar imune Por 2 segundos Imune a qualquer golpe Por 2 segundos E você pode utilizar Esse efeito Por 2 vezes Esse aqui É esse que eu tinha falado Que você causa 2,5% a mais Em players E aí Combando com aquele outro Que ignora a defesa Fica muito bonito E esse aqui Esse aqui Te dá Apenas Mais HP Ele te dá Mais HP Mais defesa Porque todos os outros Te dão 600 a mais de HP Esse aqui Te dá 1000 a mais de HP Aí Esse aqui Esse aqui É bom Para quem Usa Magia Olha lá Você diminui O cast Em 2,5% Então muito bom Também Aqui Move Speed Isso aqui Eu não sei Como é que funciona A Guerra do Império Aqui ainda Não tive Essa experiência Mas eu acredito Que isso aqui Para líderes Tipo Se funcionar Igual O sistema Do Do computador Para líderes Que dão A chamada De urgência Isso aqui Vai ser muito bom Porque você Vai estar correndo Muito mais rápido Pelo mapa Se posicionar No lugar Dá o chamado De urgência E chama o planeteiro Então fica muito bonito E ainda aumenta 40 no ataque E por fim Esse aqui Que te torna Imune De status anormais Você consegue ser Imunizado De 4 efeitos anormais Então Muito interessante Também Quando eu estou Na torre Eu normalmente E vou enfrentar A abelha rainha Eu normalmente Utilizo Uma dessa comida Três de atacar Boys Uma de Ignorar defesa E duas De Quer dizer Duas Quer dizer Duas dessa De boys Duas da Dessa outra Aqui De penetração Uma Ignorar defesa E uma Dessa Daqui Que me dá Imunidade Para Atributos negativos Então É isso Mostrei Mostrei para vocês Como é que Fazer Produção E Vou até Produzir Uns Sorvetinhos Aqui Para vocês Verem Como é Que é Você seleciona Aqui Ele já Bota automático Para lá E eu tenho Aqui 75.8 Chances De Acertar Isso Aqui Vamos lá Start Vou botar Para fazer As 10 Vezes Eu devo acertar 7 Errar 3 Eu acho Que é isso Acertei 8 Errei 2 Muito bom E aí Outra coisa Subiu Aqui Minha Qualidade De fazer Essa comida Então A próxima vez Que eu for tentar Fazer Essa comida Minha porcentagem Vai estar Maior Porque subiu Para o nível 4 Então Minha porcentagem De acertar Essa comida Sobe Um pouco Mais Porque eu estou Ficando mais Especializado Em acertar Ela Então É muito Interessante Vocês fazerem Isso Tentarem pegar Nível 10 Nas culinárias Desde as Nível 1 Vocês vão ver Aqui Vou voltar Aqui Nos potinhos Vou botar Essa daqui Primeiro Vocês podem Ver aqui Que eu tenho Level 10 De maestria Com ela Então Eu tenho Eu vou acertar Sempre Mas Eu vou acertar Sempre Eu tenho 10 Maestria Com ela Mas Eu já Acertaria Sempre Porque Meu livro É nível 10 Então Eu já Acertaria Ela De qualquer jeito Mas Só para Mostrar Para vocês Até isso Espero que Vocês tenham Gostado Essa daqui É a dica Que eu queria Realmente Trazer Para vocês Eu ainda Vou fazer Mais um Trazendo Para vocês A parte De degustação Para você pegar Level 10 Em degustação Também Porque Level 10 Em degustação Libera Os 6 slots De comida Quando você Começa Você só tem 3 slots Até isso Galera Valeu Abraço A todos E eu Fui Tchau